Oi, eu sou a Adriana Andrade Carvalho, aluna do quarto semestre de ciência da computação da UFBA e no mês de setembro de 2022 eu iniciei a iniciação científica com o professor Roberto Freitas Parente. No momento a gente está estudando a teoria extremal dos grafos. Bom, a teoria extremal dos grafos, ela quer investigar o quão máximo ou quão mínimo um grafo pode ser sobre determinadas restrições. Uma questão importante que a gente estuda é qual a quantidade máxima de elestras que é um grafo G com o universo pode ter para evitar uma determinada estrutura. Por exemplo, vamos supor que a gente quer evitar essa estrutura que é o triângulo, chamada de grafo K3. Aqui do lado a gente tem alguns exemplos de grafos que não têm essa estrutura e por isso eles são chamados de K3-lips. Na esquerda a gente tem o grafo bipartido e na direita a gente tem a árvore. Como nenhum deles forma um triângulo na sua estrutura, então eles são K3-lips. A combinatória extremal é uma área que a produção de conhecimento está em uma crescente e está sendo reconhecida em várias premiações importantes, como essas que estão citadas, e existem inúmeras aplicações. Algumas delas a gente pode ver no livro Extreme and Combinatorics, que tem que trazer exatamente isso, aplicações na área de ciência da computação. Essa instituição científica tem como objetivo estudar o empacotamento de árvores geradoras em cenários aleatórios. Para isso, a gente precisa entender um pouco melhor a teoria extremal dos gráficos e alguns teoremas importantes. Com conta de partida, a gente pode citar o teorema de Mantel e o teorema de Durand. E na instituição científica a gente estuda a maneira de provar esses teoremas. Eles têm diversas publicações na área de teoria extremal dos gráficos, como, por exemplo, o livro que a gente usa como base na instituição científica, que ele é bem novo, é de 2021, que é combinatória. Os autores que estão citados aí, ele traz conceitos básicos de combinatória, de teoria dos gráficos e demonstração de diversos teoremas. Eles também podem citar o artigo The Structure of Linear Graphs e outras publicações que tem na área. Antes de introduzir os teoremas, é preciso trazer alguns conceitos, como, por exemplo, o que é um grafo. Bom, um grafo de G é uma estrutura composta por um conjunto de vértices e um conjunto de pares de vértices, que são chamados de arestas. O número de vértices é denotado por V de G e o número de arestas por A de G. Um grafo H pode ser dito como subgrafo de G quando G tem uma cópia desse grafo H. E um grafo G é dito H livre quando ele não contém uma cópia desse H. Aqui, a gente está enunciando o teorema de Mantel. Seja N pertencente aos naturais e seja G um grafo K3 livre com N versus, então, a quantidade de arestas de G é menor ou igual a N² sobre 4. Ademais, a gente pode dizer que a quantidade de arestas de G é igual ao piso de N² sobre 4 se somente se G for um grafo K N sobre 2, piso N sobre 2, teto. Bom, o grafo dessa igualdade é exatamente esse grafo de partido completo. Ele tem exatamente N² sobre, o número de arestas dele é exatamente N² sobre 4, piso. Antes de introduzir o teorema de Turan, a gente precisa introduzir outros conceitos. Como, por exemplo, o que é o grafo de Turan. O grafo de Turan é denotado por TK N, que é um grafo K partido completo, com o maior número de arestas para ele poder ser KK mais 1 livre. Ou seja, ele tem N vértices no total e ele tem uma partição que divide em K partes. O número de arestas desse grafo de Turan é denotado por Tzinho K N. Quando o N divide o K, o número de arestas do grafo de Turan é dito por essa expressão aqui. E aqui a gente tem um exemplo de um grafo com 13 vértices e que está dividido em 4 partes. Esse é um grafo de Turan. Aqui a gente tem o teorema de Turan, seja NK participe aos naturais, seja G, um grafo K, K mais 1 livre, com N vértices. Então, o número de arestas de G é menor ou igual ao número de arestas do grafo de Turan. Ademais, a gente pode afirmar que o número de arestas de G é igual se somente se o grafo G é exatamente esse grafo de Turan. É isso. Obrigada pela atenção e obrigada ao apoio. E aí Obrigado.